Segunda grande liquidação anual, Morales Tapetes Orientais, na rota dos tapetes orientais, aqui gente, diretamente do Shopping Ibirapuera, no piso de Urupis, aqui embaixo, o piso de Urupis é o último, você desce... Exatamente, e logo vê essa loja linda, são quatro lojas pra você, 50% desconto, podemos já mostrar, Gabê? Gabê, desenho cores e padrões exclusivos, tapetes lindos, maravilhosos, direto do artesão pra você, tudo assinadinho, Lindo, o M de Morales. Todas as medidas, agora com 50% de desconto, olha, o exemplo do Gabê, a medida 90 por 1,50, nós temos uma grande quantidade de todas as medidas. Quanto ele tava? Ele tava apenas, olha, 810 reais, com 50% de desconto, sabe quanto ficou, Cláudia? Quanto? Três parcelinhas de 135 reais, apenas. Bom, e aquele tapete, né, gente, aquele tapete que a sua casa merece, que você tem que ter. Agora, além disso, o Nain... Nain, gente, campeão de vendas, grande variedade, acabamos de receber, olha, um contêiner até a boca de Nain. Então, olha só, tudo que você imaginar, todas as medidas de Nain, nós temos... Nain com fundo bege, na fundo azul... Exato, com fundo bege, azul claro e azul escuro. Vamos lá, na medida... Medida 90 por 1,50, de 1.620, 50% desconto, por apenas três parcelinhas de 270 reais. Agora tem muito mais, tem a grande loucura que ele faz, que é a loucura da semana, vamos falar um pouquinho que Lingabê, passadeira. Olha, a queima da semana, o Paulo tá mostrando que é o que Lingabê, na medida de 75 por 1,80, de 150 por apenas 50, ou a medida... Cinquentinha só, e agora outra medida, vamos lá? O que Lingabê, na medida de 2 por 1,40, olha só o tamanho da pilha ainda, de 450 por apenas três parcelinhas de 50. É bom demais, e aqui, olha, Shopping Brapoera, Shopping Jadisul, Monumbi Shopping, Shopping Eldorado, 3812... 0304, que é o nosso site. www.tapetesorientais.com.br, gente, tudo que é tapete orientais. Mourais. É isso aí.